À procura de respostas e em busca de justiça, Inês Oliveira aceitou gravar a entrevista. Eu queria justiça, justiça por tudo que aconteceu, pelas mentiras que eles inventaram sobre a minha filha, mentira o que ela tinha, caso com moça, sendo que nem redes sociais a minha filha tinha. Na semana passada, prints de uma conversa falsa entre a filha dela, a estudante mineira Jéssica Canedo, de 22 anos, e o humorista Whindersson Nunes foram publicados em um perfil de fofoca de celebridades que tem mais de 20 milhões de seguidores. Fãs do comediante lançaram uma onda de ataques contra a jovem e ela criou um perfil para negar o relacionamento. Em um texto de quatro páginas, pediu Parem de vir até o meu perfil, destilar tanto ódio. Vocês estão falando da minha aparência, da minha classe social, xingando a minha família. Pensem nas consequências do que vocês estão fazendo. O responsável pela página, Rafael Souza, que divulgou os falsos prints, ainda ironizou o texto. Avisa para ela que a redação do Enem já passou. Na sexta-feira, Jéssica tirou a própria vida. Ela chegava aqui chorando, mamãe, pede eles para parar porque eu não estou aguentando. Faz alguma coisa, mamãe, que eu podia fazer. Eu só gravei um vídeo pedindo eles, pelo amor de Deus, que parassem. Estou pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu estou pedindo para uma mãe que está sofrendo muito. Se eles tivessem parados, capaz que a minha filha hoje estava aqui, sabe? Só depois da morte de Jéssica, a página Choquei apagou a informação falsa. Em um comunicado, o perfil tentou negar qualquer irregularidade na divulgação das informações e afirmou que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. Especialistas afirmam que produtores de conteúdo precisam seguir princípios que envolvam total responsabilidade com o que é divulgado. A começar pela certeza de que as informações publicadas são verdadeiras e de que a liberdade de expressão não cabe para justificar tudo o que se quer colocar na internet. O limite, segundo este advogado, é previsto na lei. Nem todo direito é absoluto, nem o da liberdade de expressão. Então eu não posso usar minha rede social para falar alguma coisa que pode impactar o direito de alguém, que pode ferir alguém, que pode de alguma forma atingir alguém, porque eu estou ultrapassando o meu direito de liberdade de expressão e estou praticando aí um ilícito, um ato ilícito que eventualmente pode gerar danos. Então a internet não é, ao contrário do que a gente imagina, uma terra sem lei. O advogado também defende que é preciso haver mudanças na forma como esses assuntos são tratados nas redes sociais. Nós temos uma nova figura no mundo digital, que é a figura dos influenciadores, e eles usam uma ferramenta muito poderosa, que são as redes sociais, e precisam ter consciência de que quem tem grandes poderes também tem grandes responsabilidades. Então a regulação da internet talvez seja, como é em outros países, uma necessidade levando em consideração os princípios constitucionais que nós temos. Esta menina Jéssica pode ter sido vítima de uma difamação e mesmo tendo falecido, seus pais podem promover a ação penal. Esse crime, quando é cometido nas redes sociais hoje, tem a pena triplicada. Vale dizer, pode chegar até a detenção de três anos por uma difamação. Esse caso, mais uma vez, reforça a necessidade de adequarmos as leis às novas tecnologias para enfrentarmos casos como o caso da Jéssica. O Whindersson Nunes, que desde o início negou conhecer a jovem, publicou um vídeo neste domingo em que sugere a criação de uma lei para evitar que novos casos aconteçam. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais têm que ter um canal de atendimento, para a gente saber até a qualidade do que está consumindo. É tudo o que eu quero que alguém faça justiça e mostre que tem justiça nesse Brasil ainda. Claro que nem outra mãe passe pelo que eu estou passando. É através de tanta mentira. Acabou com a vida da minha filha e tirou ela de mim. É a única coisa que eu tinha na vida. Eles conseguiram levar. É a única coisa.